Doutor Elísio, se estivesse no Conselho Constitucional, que justiça daria a Renalmo nesta lenga-lenga, como se diz na gíria popular? Exato, exato. Olha, eu estaria a ser injusto se falasse apenas deste caso, ignorando de facto os casos anteriores que tiveram praticamente a mesma tramitação. Eu penso que há um grande problema de preparação jurídica por parte dos partidos políticos no seu todo. Quem não sabe que as eleições levantam muitas questões jurídicas? Todos nós sabemos disso. Isto desde 1994. Está a dizer que a Renalmo é despreparada juridicamente do MDM-ID? Não disse literalmente isso. Mas quase se eu não perdi lá. Bom, não sei se há alguma coincidência. Eu acho que você já atendeu o peixe e diga, olha, contrate a mim nos próximos países. Não, nada disso, nada disso, senão seria logo processado pela ordem dos advogados por estar a quebrar a ética e a ideologia profissional. Olha, mas é o seguinte, eu penso que é preciso estar-se muito atento aos detalhes, porque o direito muitas vezes manifesta-se nos detalhes e não no geral. E algo que é fulcral para qualquer paladino de direito é o conhecimento e o respeito pelos prazos. E não só conhecer os prazos, e também saber como é que se contam os prazos. Olha, se a lei, eu sempre tenho repetido isso, não me canso, se a lei não vai de acordo com os ensejos populares ou da comunidade, vamos mudar a lei. Vamos dizer que, olha, a partir de agora, as coisas têm que funcionar desta maneira. Então, por aquilo que está estabelecido, eu tenho dúvida que, de facto, nesta altura, a Renamo, principalmente que é o partido que tem mais situações de insatisfação jurídica nos seus propósitos, não é? Porque, muitas vezes, se formos a reparar, o Conselho Constitucional ainda não trabalhou. Ainda não se deixou o Conselho Constitucional trabalhar. Por quê? Por questões formais. Falando disso, eu tenho um acordo, meu irmão, na parte final, diz que a Comissão de Eleições da Cidade da Amatola considera haver indícios de falsificação dos três editais, pois desconhece a sua proveniência e autenticidade, constituindo tal fato crime punido por lei. Assim, e para os devidos efeitos, extraiam-se cópias dos referidos editais e proceda-se à sua remessa ao Ministério Público. Aqui temos o Ministério Público incluso. Possivelmente, haja aqui uma responsabilização em relação a estes aspectos. Não, sem dúvida. É o seguinte, é que, se formos a ver a jurisprudência do Conselho Constitucional, ela sempre termina com uma chapada de luva, como se diz. Ela aprecia, não apreciando, digamos, dando conta das fragilidades formais que o petitório apresenta e, no fim, dá sempre uma recomendação. Mesmo nos últimos casos, em relação às candidaturas do Benanço Molhani, ajuda, etc., o Conselho Constitucional, sempre no fim, deu, portanto, alguma recomendação. E, por exemplo, no caso anterior, eu penso que qualquer estudante do primeiro ano de curso de Direito sabe o que é ou conhece aquilo que é a figura do caso julgado. Quer dizer, eu não posso emeter um caso contra o doutor Alcides, hoje, por ele ter me furtado de um sapato. Eu perdi a razão. E, de a seguinte, voltar a emeter o mesmo caso e dizer que, não, eu usei, agora quero melhorar os meus argumentos. Não. Isso até poderia, em termos de justiça material, poderia funcionar. Só que, depois, quebrava o princípio da segurança jurídica das decisões do Conselho Constitucional. Porque uma decisão não pode ser abalada por qualquer engano dos advogados ou por qualquer coisa. E, se formos a ver, muitas vezes, os recursos acabaram decaindo. Os novos argumentos da Renalmo, naquele caso anterior, foi resultado daquilo que eram as opiniões que eram, portanto, dadas a nível das redes sociais e da imprensa. Quando apareciam algumas craveiras reconhecidas, portanto, em termos jurídicos, algumas ilustres figuras que tinham uma certa opinião. Então, foi, mais ou menos, pegar naquelas opiniões, fazer um copy-paste, esquecendo-se das questões formais. Eu penso que, agora, depois das eleições, a cena volta a repetir-se. Portanto, voltamos a ter uma questão básica, que é a falta de reclamação na mesa. Eu penso que isto é básico. Claro, podem-se alegar questões objetivas que impediram. Estas questões objetivas também devem ser sujeitas à reclamação. Eu, por exemplo, se eu vou pedir, eventualmente, um novo documento em qualquer instituição, eu tenho que justificar por que eu estou pedindo um novo documento quando o antigo ainda não expirou prazo. Então, é por isso que, muitas vezes, vamos lá, a dica, etc., convida as pessoas a trazerem, eventualmente, algum, digamos, algum auto da polícia ou qualquer coisa que justifique, portanto, a perda ou o furto ou qualquer defraudação daquele documento. Isto aplica-se, portanto, neste tipo de interpretação. Eu, aqui, não quero avaliar necessariamente, e com muita profundidade, porque não tenho elementos, as questões substantivas que foram colocadas, que é a falsificação. O Ministério Público é uma instituição criada mesmo para resolver estes problemas. Havendo falsificação, o Ministério Público, e como recomenda o Conselho Constitucional, irá agir. Eu acho que uma das maiores ansiedades de todos os moçambicanos é conhecer o responsável por estas falsificações, e é uma incógnita que todo mundo terá à espera. E é possível, é possível conhecer. Exato. Enquanto nós transitamos para o terceiro tema, eu convido o caro telespectador para intervir nesta conversa. Vamos falar também de um dos temas que marcou a semana. Nos últimos sete dias, a antiga Ministra do Trabalho, Helena Taipo, viu o seu nome marcado num esquema de corrupção. Os indícios indicam que Helena Taipo teria desviado, enquanto ministra, 100 milhões do Ministério do Trabalho e do Instituto Nacional de Segurança Social, uma instituição titulada pelo Ministério. Atualmente, Helena Taipo é embaixadora de Angola. Alberto Manique, boa noite, bem-vindo. Temos um telespectador. De onde fala e quem fala? Boa noite, sou o Baixinho de Maputo. Sim, está participado do Visão Política, esteja à vontade. Já, eu queria comentar acerca dos resultados autárquicos. Esse senhor que me comenta acerca de que a RENAM não apresentou melhor a sua... Acho que ele fala do tipo, não é moçambicano, mas também da realidade de Moçambique. Por mais que a RENAM não tivesse pedido todo o protocolo, toda uma coisa assim sobre isso. Pelo que nós sabemos de como acontecem as coisas aqui em Moçambique, eles não iam fazer, não iam fazer aquilo aí. Não iam, como é que eu vou dizer? Não iam, não iam ter aprovado, não iam fazer, não iam fazer, eles não podiam fazer o regime daquele Moçambique. Praticamente, porque aquilo, esse é o conselho constitucional, mas na verdade, sabemos que estão lá, na verdade. Por mais que a RENAM, o partido é muito, porque a RENAM é um partido e eles têm juristas. Será que os tais juristas que existem aqui em Moçambique, é ele capaz de dizer que aqueles não fizeram bem? E ele sendo a dizer que o jurista do primeiro ano, que é esse. E uma coisa que eu tenho dito, é que em Moçambique para ver se esse carro, por mais que o que esse é como se fizeram com as coisas, eles não podiam fazer nada. Mas, na verdade, se for de três dificuldades, ele queria saber de onde é que há problemas de dificuldade. Então, isso é isso. Obrigado, obrigado. Apelamos à síntese dos nossos telespectadores, para que tenhamos mais tempo e possamos debater aqui no programa. Enquanto não temos mais um, Alberto Manique suspeita que... Temos mais um, temos mais um. É o penúltimo. Vamos atender o número dos panelistas aqui. Boa noite, está a participar. Quem fala e de onde? Boa noite, aqui fala João Tivane. Sim. Fique à vontade. Bem, a minha aprovação é... Eu não consegui agradecer aos panelistas ali, e segundo, também agradecer ao TVC por estar aqui dentro do debate, que tem contribuído bastante para o nosso país. Obrigado. E, indo concretamente para o tema, de facto, as eleições em algumas províncias foram mais ou menos justas, mas em muitas províncias houve muitos problemas. Por exemplo, eu falo com o caminho daqui da Matola. Conforme a todos nós, na Matola, grande parte da população votou a Renan. Não. Isso é verdade. Só que nós ficamos surpreendidos com os resultados que foram divulgados de 47 e 48, havendo de novo... Havendo esse problema que tem se levantado muitas vezes, nós estamos aqui sem saber o que devemos fazer. Praticamente, nós estamos a ver que houve aqui uma... Como posso dizer? Houve uma... Houve uma traição, não sei se posso assim dizer, né? Houve uma viciação de resultados aqui. Isso está claro. Então, nós pedimos que os de leite possam exercificar e possam fazer decisões finais. Mas nós sabemos que a Matola, a maioria da população da Matola votou na Renan. Isso está claro e está carimbado. Porque nós esperamos é que a Renan pegue a Matola e avance conosco. Apesar de chegar 48, 49. Caso não fizerem, nós vamos ver na Assembleia Municipal. Temos 28 na Renan, temos 29 para prelimo. Então, aqui as coisas não vão lá muito bem. Mas vamos que estamos a aguardar. Obrigado e boa noite. Prossigam com o debate. E dizer que também queria apelar à atenção da TV Sufé. Para que desse mais tempo os prestadores poderem ligar. Esse programa é um programa que mexe com todo o Moçambique. Então, quando só são cinco pessoas a ligar, tem muita gente que querem ligar e não sei como participar. Exato. Obrigado pela sugestão. Obrigado pela sugestão. Na verdade, nós temos pouco tempo. E temos que saber gerir com o painel e com os telespectadores. Mas, de todo jeito, muito grato pela sugestão. Vamos trabalhar nesse sentido. Alberto Manique sugeria que Helena Taipo, de forma idónea, possa se demitir do cargo para que possa provar aos moçambicanos que está disposta a enfrentar a acusação longe da roupa que veste de embaixadora. Olha, eu reitero as minhas palavras do debate anterior. Porque, na verdade, isto é vergonhoso e triste. Mas ainda são indícios e, na verdade, temos de esperar pela justiça para provar a ser verdade. Alberto Manique também faz uma abordagem que possivelmente haja muitos corruptos governantes e até possivelmente protegidos. O porquê dessa abordagem um pouco contundente? E chegaremos lá. E dizia eu que, se for verdade, isto é vergonhoso, mancha o governo moçambicano, mancha os titulares do Ministério do Trabalho, tanto que este não é o primeiro caso com a Helena Taipo e já assistimos vários outros casos antes dela. Mas, se se confirmar, de facto, que ela meteu a mão no saco, que se redimisse e pôr o cargo à disposição para permitir que a PGR trabalhe numa vontade sem que haja qualquer tipo de encobrimento do partido onde ela pertence. E, se há muitos outros casos, sim, nós acompanhamos a situação das dívidas ocultas e não há nada em matérias de direito que movem o moinho para que se esclareça e todas estas anuâncias é volta do desaparecimento ou da falta do esclarecimento dos 500 milhões na balança das dívidas ocultas. Eu penso que segura o pensamento. Vamos pensar para o Clíndice. Clíndice, a Helena Taipo é embaixadora de um país onde João Lourenço está a ser intolerante contra a corrupção. Que lições Moçambique pode tirar com este cenário? Possivelmente hajam corruptos governantes, uma premissa que também deve ser aceita. Mas como é que Moçambique pode tirar lições de Angola, ainda que não seja uma comparação internacional? Como é que pode-se fazer? Primeiro dizer que o João Lourenço, como presidente da Angola, não tem como interferir de forma direta. Não, a questão não é na interferência. Nesta situação. É do exemplo que Moçambique pode tomar... Sim, estou a ver. Primeiro estava a responder que não tem como interferir só por uma questão de contextualização mesmo. Ah, exato. Porque a embaixada num determinado ponto do país é como se fosse um outro país lá, o Quintal. Mas também seria demais, João Lourenço aparecer e dizer olha, tu roubaste dinheiro no Moçambique. Ok, agora, temos o processo aqui da didática. Que lições, de que forma isso pode ser transmitido? Estamos a perceber que a nível dos palopes, parece que nós, como Moçambique, estamos a aprender muito pouco dos nossos irmãos, sobretudo tendo em conta o nosso posicionamento com relação à questão do combate à própria corrupção. Não querendo dizer com isso, que a Angola está isenta, mas nos últimos dias está a mostrar bons sinais. voltando à casa, de referir aqui que este processo tem alguns pontos que devem ser estudados de forma detalhada. Por quê? A ser provado são velhas suspeitas, já existiam as suspeitas que Helena Taipo está envolvida nisto. Agora, o que pode nos admirar aqui é a promoção que teve nos últimos meses de ir a Angola. é como se estivesse a criar uma incubadora para que ela não seja tocada. Isto por quê? Porque sabe-se que o INSS nos últimos dias submeteu um ofício no Tribunal Supremo de modo a colocar em causa todo este valor que, na última instância, acabou sendo citado a nível dos órgãos internacionais relacionados com o próprio desfarque. E, por outro lado, estamos a encontrar uma situação em que uma pessoa que já tem conhecimento da existência de um processo que já segue há algum tempo, passado algum período, já é promovida para poder estar numa posição que praticamente limita na questão de se estudar cada vez mais o caso de forma detalhada. Mas aqui também é preciso... Fala de uma abordagem, faz uma abordagem de uma espécie de acobertamento, podemos assim entender? Se se provar, se se provar, evidentemente, que o governo de dia, até aos meses passados, estava diretamente, estava totalmente envolvido na questão do próprio caso. E estamos a encontrar uma situação em que esta mesma pessoa, qual deve ser estudada, já não se encontra aqui no país, aqui há uma pequena desconfiança que pode estar totalmente aberta. Não dizendo com isso que essa desconfiança deve ser muito estudada ao ponto de imputar-se a acusação ao trem, não estou por aí. Mas digo que há um conjunto de elementos aqui que podem nos levar... Que são julgados, podem fazer essa dúvida. Vamos ouvir o doutor Elísio, possivelmente tenha uma versão diferente das duas abordagens. Doutor Elísio de Sousa, Helena Teipo, com o perfil que apresentava, parece confundir as pessoas a ser verdade, a acusação que pesa sobre ela, mas esta também é uma prova à justiça moçambicana como vai tratar. Alberto Manique sugeriu um tratamento isento da justiça. Possivelmente que expectativas podem ser produzidas aqui? Certo. É o seguinte. Eu, de facto, ia mesmo também por aí, no sentido que, olha, nós temos que olhar para esta situação não como, portanto, uma situação calamitosa, mas como uma situação de vitória parcial das instituições que administram a justiça para com a questão da impunidade. Nós temos muitas vezes reclamado daquilo que são os níveis que o país tem atravessado em termos de credibilidade das suas instituições, em termos de credibilidade na persecução, portanto, dos grandes crimes. E esta situação, no meu ponto de vista, por um lado, mostra que o Ministério Público está a trabalhar. Afinal, não está tão descansado como nós pensávamos. Outro aspecto é que já começámos a ter situações, já começámos há pouco tempo, mas penso que esta é mais uma, de pessoas que ocupam altos cargos, que são levados à barra da justiça, ou então, pelo menos, são acusados. Eu penso que é um passo gigantesco para a justiça moçambicana. Mesmo que este processo não seja condenada, haja polícia. Sim, porque só a acusação belisca. Pois, exato. Belisca a própria pessoa e acaba, portanto, beliscando aquilo que é impunidade. Tem um efeito, digamos, que é uma prevenção geral. A prevenção geral visa, exatamente, não só a ação criminal visar ou, portanto, acabar imputando-se uma única pessoa, mas também acabando, digamos, em tiras, assustando a sociedade, como que diz, meu caro, não penses que só porque tens este cargo estás imune de ação judicial. Então, eu penso que é um ponto positivo, não é, a nível do Estado moçambicano. Agora, em termos da figura da própria acusada, digamos, pronto, estamos ainda na fase da acusação, que existe aquela presunção de inocência. Exato. E eu não sei, eu não sei se seria prudente, a prior, após uma mera acusação, portanto, ter que se, eventualmente, desfazer todas as relações de representatividade do Moçambique e Angola. Não, 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 não alinha a ideia de Alberto Manique de despir-se do cargo de embaixador, a dizer, estou disponível a enfrentar o caso. Não, é assim, eu penso o seguinte, sabe o quê? Eu penso que é mais, é como se diz na gíria jurídica, é preferível termos um criminoso à solta do que um inocente preso. Esta é a gíria jurídica. Por quê? Porque, imagina, imagina o caso dela ser absolvida por insuficiência de provas. Como é que ficará, portanto, como é que ficará a imagem, portanto, do próprio Estado que depois obrigou a pessoa a ter que, portanto, desfazer-se do... Eu penso que é preciso mais elementos. Uma acusação, meus caros, temos atenção. O Ministério Público acusa com base em indícios. Exato. Indícios, não provas. Porque a prova é produzida em tribunal e no julgamento. Então, indícios dão aquilo que é uma antecâmara daquilo que vai ser o julgamento. E nós já assistimos vários casos de absolvições. É massa. Até há bem pouco tempo, seus colegas jornalistas foram absolvidos em tribunal, mas depois da imagem toda chamuscada durante o processo. Mas quem é que vai pagar esta imagem? É preciso que temos cuidado. Mas as dúvidas de que a Helena pode ter roubado o dinheiro não devem levar os moçambicanos a uma dúvida de que existem corruptos por executivo? Não, não, não. Absolutamente. Absolutamente. A questão de existência de criminosos numa sociedade, isto é... Toda sociedade tem seus criminosos, não é? Não quero necessariamente dizer que... Inocentar qualquer pessoa, nem sequer a pessoa da embaixadora Helena Tan. O que eu quero chamar a atenção é que não se pode, não é prudente, obrigar uma pessoa a demitir-se ou a pedir a sua admissão de um cargo por ter sido indiciada na base de uma acusação. Eu acho que Alberto Manique foi extremo, acho que queria uma dose de sinceridade da Helena Taipo ao mostrar a sua idoneidade. É nesse sentido, Alberto Manique. É, é. Olha, e nós podemos trazermos aqui em países sérios e quando... O nosso não é sério? Não, não quis dizer exatamente isso. Só estou trazendo comparações com países em que os cidadãos, quando ascendem ao poder, é para servir e não para se servir. É filosofia, deixe-me acrescentar, em filosofia chamam-se silogismos, mas a conclusão ficou. Podemos prosseguir. A Helena Taipo nos habituou a uma coisa, a uma gestão transparente e uma dirigente bastante contundente nas suas decisões. E houveram momentos em que até mandou cessar contratos e nem havia ainda processos em tribunal. Mandou cessar contratos de estrangeiros neste país, porque bliscaram o rosto de um trabalhador. E eu queria chamar este exemplo de credibilidade, de isenção, de transparência, a digníssima Helena Taipo. Que para permitir que a justiça moçambicana trabalhe numa vontade que se dispa do casaco do poder. e faça exatamente aquilo que ela fez aos outros servidores do Estado. Bom, Alberto Manique, somos vistos aqui na Angola. Oxalá que a Helena Taipo esteja a ver o programa. Eu acredito que sim. E o apelo de Alberto Manique fica. Mas vamos entrar nas considerações finais enquanto isso. E eu apelo à consciência da digníssima embaixadora Helena Taipo. Isto não é um caso pessoal e é um grito de toda a sociedade, de toda a sociedade moçambicana. Mas é um apelo a todo executivo para que casos como este não aconteçam, não é? A ser verdade. E como dizia o doutor Elísio, quer dizer, a justiça moçambicana está a trabalhar, está-se a despir das cores partidárias e quero acreditar que se deixa a justiça fazer a sua parte. 30 segundos, Euclides Flávio, comentário final. Comentário final, eu penso que a única esperança que nós temos na perspectiva eleitoral é o Conselho Constitucional, que deve relançar a esperança de todos os moçambicanos, uma vez que precisam da verdade em relação aos cinco municípios que são contestados pela oposição. Acredita que há possibilidades de voltar atrás e dizer que na Amatola teremos novas eleições? Não necessariamente, na Amatola e outros municípios não queremos eleições, queremos, quer-se justiça. Não necessariamente eleições. Agora, a forma como a justiça poderá se posicionar em relação a esses municípios, se pensa que há necessidade de convocar novas eleições, que se vá. E quanto ao assunto da Helena Taipo, em parte concordo com a perspectiva do Alberto Manique. É verdade que, na perspectiva jurídica, provavelmente tenha exagerado, mas, eticamente falando, a Helena Taipo, tendo se mostrado com aquela postura que nos habituou no passado, não faz sentido que depois de se provar que o que aconteceu é verdade, ela continue sendo embaixadora de Amatola. É o caso de um padre que depois viola uma menor. Eu preciso comentar o final da ideia de um padre que está a dar uma missa, mas no final tudo é um escândalo daquele. Trinta segundos, ou eu reduzo, são vinte segundos apenas. Obrigado. E roubou-me três segundos. É o seguinte, penso que, talvez em relação ao primeiro tema, só dizer o seguinte, que era importante que os partidos políticos, uma vez terminada a festa das eleições, partissem para o trabalho e partissem com o espírito do Estado, não necessariamente com o espírito de defender apenas camisolas partidárias, porque o país precisa de uma governação sã, precisa de uma governação responsável. E, acima de tudo, com a paz. E, acima de tudo, com a paz. E eu penso que as opiniões relativamente à questão de boicote, etc., devem ser desencorajadas, porque nós precisamos de um país que anda para a frente e não para trás. Obrigado. Até então, os resultados que temos publicados, os resultados finais, gerais, é que a Ferlim venceu em 44 autarquias, a Arnamo em 8, o MDM em 1. São os resultados oficiais. Visão Política fica por aqui. E, próxima semana, temos mais um programa. Votos de boa noite. Votos de boa noite. Votos de boa noite. Votos de boa noite. Tchau, tchau.